Navio, motor, nova aliança. Deu uma pane e a ferry boat america aqui vai resgatar aqui ó, vai levar ele até Itacoatiara. Vamos dar esse suporte aqui para os companheiros aqui de luta, esse riozão aqui de meu deus, Aliança. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma bocada aí ó, então, deu problema no bico, dava a deriva aqui e a gente resgatou o bichão, fez uma garrafa Itacoatiara. Boa aliança, um barcão bonito aí. Esse mesmo, estamos aqui para ajudar também, vamos ajudando o outro, na América.